Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do programa Conecta, aquele minutinho aqui nas portas do plenário, onde você fica sabendo o que aconteceu e o que vai acontecer aqui no parlamento catarinense durante essa semana. Hoje nós estamos com o jornalista João Guedes da Rádio AL. Bom dia, João. Bom dia, Ariane. Bom dia. E a gente começa falando, João, dos projetos aprovados em plenário na tarde de ontem. Um é extremamente importante. Agora as lactantes também estão no grupo prioritário de vacinação aqui no estado de Santa Catarina ou devem estar, João? Então, Ariane, essa é uma proposta do deputado João Amin, do PP, que foi aprovada no plenário ontem aqui na sessão ordinária. Essa proposta, ela inclui as lactantes, que são as mães que ainda estão amamentando, como entre os grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19. A importância de ter, de incluir essas mães que ainda estão amamentando, são, como disse o deputado João Amin aqui durante a votação, é que quando essas mulheres recebem a vacina, esses anticorpos que são gerados pela vacina, a mãe passa para o filho pelo leite materno. Então, isso é uma forma de garantir uma imunização dos bebês que têm menos de dois anos e que não tem um horizonte, não se tem uma expectativa de ter, no curto prazo, uma vacina para os bebês, para as pessoas com menos de dois anos, que requer todo um, mais tempo de teste, toda uma iniciativa especial. Então, para garantir, para acelerar a possibilidade de proteger esses bebês do coronavírus, ou da Covid-19, se inclui as mães que ainda estão amamentando, as lactantes, no plano, como grupo prioritário no plano estadual de vacinação contra a Covid. Inclusive, nós pegamos uma palavra do deputado João Amin, depois da votação, sobre a importância da aprovação dessa matéria. Vamos ouvir o que disse o deputado. O Senado já aprovou, agora foi a Câmara, e outros estados da federação também já aprovaram, como outras cidades e até capitais. A gente espera que Santa Catarina siga esse bom exemplo de outros lugares e possa disponibilizar com uma vacina a imunidade contra o Covid para uma, duas ou mais pessoas. A maioria de nós, ao contrário do que muitos pensam, também movem a economia. Somos mães que trabalhamos, que estamos expostas, que pegam coletivo. Muitas, a maioria das que são lactantes, são mulheres de renda mais baixa, então elas precisam se submeter a um trabalho mais exposto. Muitas mães vieram a falecer, nós vamos ter que lidar com uma geração de órfãos. Então, vacinar as mães é, sim, primordial. Isso foi reconhecido hoje aqui nessa Casa de Leis, e nós estamos muito felizes por isso. Bem, uma outra proposta também trata de saúde, né, João Guedes? Trata-se, então, de equipamentos especiais para pessoas obesas nos hospitais. Então, o plenário aqui, os deputados também aprovaram uma proposta do deputado Jair Mioto, do PSC, que obriga as unidades de saúde pública, hospitais, laboratórios e também clínicas, a disponibilizarem equipamentos especiais para o atendimento de pessoas com obesidade grave. O que seriam esses equipamentos especiais? São avental, descartável, com tamanho adequado, cadeira de rodas, balança, e também tem uma preocupação com a questão da maca, que a maca no hospital, ela deve ter a largura mínima de 70 centímetros e a altura máxima de 60 centímetros. Isso para dar um maior conforto para o paciente, que seja uma pessoa obeso grave, e também dá mais conforto para o trabalhador da saúde, para o enfermeiro, para o auxiliar de enfermagem, para o médico que está prestando atendimento para essa pessoa. Essa proposta, exemplo da proposta dos lactantes, ela ainda segue para a sanção do governador para virar lei estadual aqui em Santa Catarina. Bem, e por unanimidade, ontem os deputados admitiram a PEC da Inovação. O que seria essa PEC da Inovação, João Guedes? A PEC da Inovação, Ariane, é uma proposta de emenda à Constituição, que foi enviada pelo governo do Estado aqui para a Assembleia Legislativa, que inclui na Constituição do Estado medidas de estímulo à inovação, à pesquisa científica aqui em Santa Catarina. A ideia é de que essas ações do governo não sejam mais ações de governo, que não sejam decisões do governador que está, o governador da vez que está à frente do governo catarinense. A ideia é que, à medida que essas medidas estão previstas na Constituição, é obrigação de cada governador agir para estimular a inovação, estimular a criação e a difusão de novas tecnologias aqui no Estado de Santa Catarina. Como houve aprovação da admissibilidade, isso significa que os deputados entenderam que essa alteração na Constituição é possível, ela não contraria outros dispositivos da Constituição Estadual ou a Constituição Federal. Agora que se decidiu, que se entendeu, que os deputados aprovaram que essa medida é possível, agora ela segue, ela volta para as comissões para análise do mérito. Agora os deputados vão analisar se eles concordam com essa mudança na Constituição catarinense. Agora é hora de falar de educação. A Comissão de Educação aprovou o programa Energia é Saúde e Inclusão Social, João. Então, é um projeto de lei do deputado Fernando Krelin, do MDB, que prevê a destinação de recursos de dividendos da Celesc para as áreas da educação e da saúde. Isso porque a Celesc, a Companhia Estadual de Energia, ela é controlada pelo governo do Estado, o governo do Estado, então, é o principal acionista, e quando uma empresa dá lucro, uma empresa de capital aberto dá lucro, parte desse lucro é repassado para os acionistas, na forma de dividendos. Esse projeto de lei, então, quando a Celesc tem lucro, o governo do Estado recebe esse dinheiro dos dividendos. Então, esse projeto, ele prevê uma repartição desse dinheiro, desses dividendos, com 70% sendo destinado para a saúde, para os hospitais públicos e filantrópicos, e 30% sendo destinado para ações da área do esporte, aqui em Santa Catarina. Até a informação de que, no ano de 2019, o montante de dividendos que foi repassado da Celesc para o Estado foi cerca de 13 milhões de reais. Tem também um PL que foi aprovado que proíbe aquela cobrança de taxa da matrícula em cancelamento, início de aulas. Como é que é isso, João? É um projeto do deputado licenciado Altair Silva, que ele limita a cobrança de multa no ensino privado superior. Isso porque, essa multa é no caso de um aluno que fez a matrícula e desiste da matrícula, então ele pede o reembolso desse dinheiro que já pagou para a matrícula. Então, muitas vezes, a instituição de ensino superior, na hora de devolver o dinheiro da matrícula, ela fica com uma parte desse dinheiro a título de multa. Então, esse projeto do deputado Altair Silva, ele limita essa multa a 10% do valor da matrícula. Até na justificativa da proposta, o deputado Altair Silva, ele indicou que esse projeto surgiu porque, muitas vezes, os resultados dos vestibulares, ou do Enem, dos sistemas que dão acesso às universidades públicas, esses resultados acabam saindo só em fevereiro, março, e muitas vezes as pessoas já fizeram a matrícula na instituição privada para garantir a vaga, e quando elas ficam sabendo que passaram na universidade pública, elas vão lá pedir a suspensão da matrícula. Fechando esse balanço da Comissão de Educação, ontem, a comissão ouviu a gerente da Fundação Catarinense Cultura sobre a lei Aldir Blanc? É, o objetivo desse encontro, ela teve na comissão para conversar com os deputados, fazer um balanço de como o setor da cultura vem enxergando esses recursos emergenciais, esse socorro que vem sendo prestado a esse setor em função da pandemia, e também apresentou, fez um balanço, e também apresentou demandas aos deputados em relação a essa questão. E agora é a hora da participação das nossas redes sociais. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ariane. Hoje vamos falar de deputado na rede, vamos falar de visita internacional no parlamento catarinense. Diz aí. Bom dia, Ariane. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Mauro de Nadal. O deputado Mauro de Nadal, que é o presidente da mesa diretora aqui da LESC, ele destaca a visita de representantes da Organização de Transparência Eleitoral, a K-Oeste, que vieram à Santa Catarina para acompanhar a eleição suplementar que ocorreu em Petrolândia. Apesar das polêmicas em torno do processo eleitoral em nosso país, nós somos referência mundial. E na ocasião, eles aproveitaram para visitar o parlamento catarinense, né? E ali houve uma troca de ideias. Então, se você quiser saber mais sobre o deputado Mauro de Nadal, você pode acompanhá-lo na sua rede social, que é o arroba Mauro de Nadal. Com você, Ariane. Obrigada, Tiago. João Guedes, vamos falar dessa matéria aprovada na Comissão de Segurança Pública, que trata do sinal vermelho, código sinal vermelho, para nós mulheres, importante. Então, é um projeto de lei da deputada Dirce Heiderscheid, do MDB, que prevê a criação do programa de cooperação e o código sinal vermelho. A ideia de que estabelecimentos comerciais e também repartições públicas aqui em Santa Catarina ofereçam a possibilidade de as mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar possam chegar nesses estabelecimentos e dizer para o atendente um código, sinal vermelho, ou apresentar, ou abrir a palma da mão com um sinal, um x pintado de batom, para que o atendente, a partir disso, simule um atendimento, peça dados para essa mulher, telefone, endereço, nome completo, e a partir disso, esse atendente vai fazer uma comunicação para os órgãos de segurança, para que seja feito um atendimento, para que a polícia vá na casa dessa mulher verificar essa situação de violência que está sendo denunciada dessa maneira. Porque a gente sabe que, muitas vezes, uma mulher que vive numa família, que vive numa situação de violência familiar, às vezes ela não tem a liberdade, uma possibilidade de fazer uma ligação para a polícia. Então, ela poderia até mesmo ser agredida em função disso. Então, cria-se esse código, cria-se sistema em que uma mulher pode discretamente fazer a sua denúncia, até mesmo no estabelecimento privado. O projeto de lei também prevê que o governo do Estado publique no seu site a lista dos estabelecimentos que já estão integrados a esse sistema do código, esse sistema de cooperação do Código Sinal Vermelho. Essa proposta foi aprovada na Comissão de Segurança e ela segue para análise na Comissão de Direitos Humanos. Bem, mais uma participação, antes do fechamento do programa Conecta dessa manhã, mais uma participação das nossas redes sociais. Tiago, diga lá. Certo, então, os destaques das redes é com redação final, né? O podcast aqui da Lesc, que você confere todas as sextas-feiras, no final de tarde, com o João Guedes e colegas aqui da imprensa, né? Então, ali repercute todos os assuntos da semana e você pode conferir na sua plataforma de áudio preferida. Podcast, redação final. João, só para a gente fechar, tem a Frente Parlamentar do Livre Comércio, tem reunião daqui a pouco, 11 da manhã, aqui no Parlamento. É, exatamente. É uma frente parlamentar que está buscando retomar as atividades, retomar as reuniões depois da pandemia, né? Como tanta coisa que teve as atividades suspensas ou reduzidas em função da pandemia do novo coronavírus. Nesse caso, o objetivo dos deputados dessa frente, que é liderada pelo deputado Bruno Souza, do Partido Novo, é ouvir demandas do setor empresarial sobre medidas que podiam ser adotadas para desburocratizar, para facilitar esse processo de alvaraz e liberações e também ouvir demandas sobre como o setor produtivo pode ser apoiado nesse processo de recuperação da economia depois da pandemia da Covid-19. Bem, são membros desta comissão, o deputado Bruno Souza, que coordena dessa comissão, né? Dessa frente. Isso. Também Gessé Lopes, Felipe Estevam, Coronel Mocelin, Nilson Berlanda e Sérgio Motta. Exatamente. João Guedes, muito obrigada pela sua participação. O programa Conecta vai ficando por aqui, já já tem sessão ordinária no plenário. Bom dia para você. Conecta vai ficando por aqui.